Seja bem-vindo ao Edsporto. Já são conhecidos os adversários europeus das equipas portuguesas. Benfica vai defrontar o Chelsea na Liga dos Campeões, enquanto o Sporting encontra o Metal East. Uma notícia que vamos desenvolver um pouco mais à frente nesta edição. Por agora, a passagem do Sporting aos quartos de final da Liga Europa. Os Leões perderam ontem a Manchester por 3-2, mas beneficiaram dos golos marcados fora para atingir a próxima fase da prova. No final da partida, Ricardo Sapinto, treinador do Sporting, mostrou-se orgulhoso com o resultado. Um orgulho enorme de poder liderar esta equipa, estes jogadores. Sabíamos, e eu, como disse anteriormente na conferência de imprensa que antecedeu o jogo, e na outra anterior, no jogo da primeira mão, eu sempre disse que acreditava, e eles também acreditaram. E só um coletivo muito forte era possível ultrapassar este grande Manchester City. Agora sim, as competições europeias, onde o Benfica e o Sporting já têm adversários nos quartos de final da Liga dos Campeões, e também da Liga Europa, o Benfica vai defrontar os ingleses do Chelsea. A primeira mão será jogada na Luz, a 27 ou 28 de Março, enquanto o segundo jogo terá lugar em Inglaterra, a 16 ou 17 de Abril. Se o Benfica vencer a partida, vai jogar com o vencedor do encontro entre Milan e Barcelona. Já na Liga Europa, o Sporting vai jogar com os ucranianos do Metal East nos quartos de final. A primeira mão da eliminatória joga-se em Alvalade, e se passar à próxima fase, o Sporting vai encontrar o vencedor do Schalke Athletic de Bilbao. Continuamos com esta edição, desta vez com a Fórmula 1, que está de regresso este fim de semana. A edição deste ano deverá valer, à dona da prova, a Fórmula One Group, um encaixe de 2 mil milhões de euros. A estimativa pertence aos analistas da Fórmula Money. A dona da prova deverá encaixar 2 mil milhões de euros em 2012. E o encaixe deverá continuar a aumentar e pode atingir os 3 mil milhões de euros em 2016. As equipas, por outro lado, enfrentam um ano de contenção de custos, depois das restrições impostas pela Federação Internacional Automóvel. A Ferrari, que em anos anteriores gastava entre 350 e 400 milhões de euros, terá reduzido o orçamento para metade nos últimos três anos. As estimativas apontam para que a soma do investimento das 12 equipas para este ano ronde em uns 1.200 milhões de euros. Deste montante, cerca de 200 milhões correspondem à Ferrari e à McLaren, enquanto a HRT ou a Mauritia têm investimentos que rondam uns 50 milhões de euros. A Red Bull é apontada como favorita para este ano e tem aumentado o investimento. O montante para a edição 2012 deve estar perto dos 150 milhões de euros. Tudo isto são estimativas dos analistas, uma vez que as marcas não revelam o valor real investido. No campo da publicidade, a escuderia italiana, por exemplo, tem o apoio da Philip Morris, que se estima superior a 100 milhões de euros por ano, e também do Santander. O banco estima que por cada euro aplicado neste apoio receba 5 euros de lucro. O ligar dos motores é já amanhã em Melbourne, na Austrália, que vai dar luz verde à prova rainha do desporto automóvel. No desporto de hoje falamos de golfe, com o Nuno Mimoso. Nuno, bem-vindo a este programa. Na semana passada, o Cadillac Championship nos Estados Unidos terminou com a vitória de Justin Rose. É um vencedor provável nesta edição? Era um vencedor provável, porque do elenco de jogadores haveria muitos prováveis, mas no decorrer da prova não seria tanto de prever a vitória de Justin Rose. Eu diria que há aí um vencedor, que é ele próprio. Há um vencedor, que é o Babá Watson, que ganhou, esteve à frente até ao último dia da prova. E há uma decepção, que é o Tiger Woods. Bom, Justin Rose foi muito regular, e daí esta conquista. Babá Watson foi decepcionante no último dia, fez imensos bogas, não conseguiu suportar a pressão da liderança no último dia, e por isso eu diria o predesor. E para mim a grande afirmação, ou a grande confirmação, Rory McIlroy. McIlroy consegue neste torneio, após vitórias do anterior Onda Clássico, um excelente terceiro lugar. E, portanto, a confirmar o nível de jogador que está a ser, a confirmar a sua justificação em ser o primeiro do mundo atualmente. E, portanto, eu diria que Rory McIlroy foi, de facto, o jogador mais coerente perante aquilo que tem feito. Há alguma decepção também para Keegan Bradley, que chegou a ser primeiro e depois acaba em oitavo. E Luke Donald a manter o seu nível num sexto lugar, a manter a sua regularidade, e, portanto, a não deixar que se pense que o Luke Donald, apesar de ter perdido o título mundial, e que ocupa atualmente o segundo lugar, que está fora da corrida. Não está. O Luke Donald... Não dizia há pouco que o Tiger Woods foi uma desilusão? Uma desilusão. Desilusão porque se esperava que o Tiger viesse novamente confirmar os bons momentos que tem apresentado. O que é verdade é que foi... Desistiu. No último dia da prova desistiu com uma lesão não identificada. Assume-se que seja joelho, eventualmente. Vinha a jogar menos bem. Não sei se já por razões de queixa física, provavelmente sim, mas para todos quantos esperavam mais uma prova aguerrida e muito disputada do Tiger Woods. É a decepção para quem esperava ver o Tiger Woods outra vez a jogar. Não sei quanto tempo isto vai provocar em termos de ausência na competição, mas é uma decepção para todos quantos gostam de ver esta competição. Mas ele já veio afirmar que brevemente vai regressar à competição. Vamos ver. Não é uma lesão tão grave quanto se pensava. Já ocorreu no passado, lesões que ele também já teve e que depois se arrastaram por mais tempo do que era suposto. Vamos ver. Vamos esperar agora que se reponha rapidamente, porque a competição contra o Tiger Woods tem outro flavor, tem outro sabor. Não olhamos para a realidade nacional. Filipe Lima esteve no Open da Colômbia, terminou no grupo dos 20 primeiros classificados. É um bom resultado? Acaba por ser, em abstrato, um bom resultado. Em concreto, não será tão bom, porque quando Filipe Lima também foi para o último dia no sétimo lugar, portanto, a disputar os primeiros lugares da prova, mas, de facto, no último dia não teve um grande dia de jogo e acaba em 20º lugar. Do ponto de vista de classificação geral, não é mau. É o seu primeiro prize money, em 1.800 euros, à volta disso. Mas, de facto, dado o percurso nesta prova dos três dias anteriores, esperava-se que ele tivesse conseguido uma melhor prestação. Não o conseguiu. Ficou em 20º. Vamos continuar a aguardar que Filipe Lima possa vir a apresentar melhores resultados para passar esta etapa do challenge. Quanto ao Ricardo Santos, volta este fim de semana à competição no European Tour, no Andaluzia Open. No Andaluzia Open. O que é que podemos esperar da prestação de Ricardo Santos? Já temos, pelo menos a nota daquilo que foi a sua prestação no primeiro dia, que acaba com uma pancada abaixo do par. Nada mal. Portanto, já está numa posição relativamente confortável para este segundo dia que decorre. Ele teve, como sabemos, agora ausente duas a três semanas. Vamos ver se Ricardo confirma tudo quanto nós desejamos e esperamos dele por aquilo que foram os resultados que já obteve nas provas em que participou. E que o Ricardo Santos, que tem, de facto, realizado uma boa época e, portanto, também é normal que as expectativas estejam elevadas. Uma excelente época é normal, é desejável e é expectável. Não é de admitir que, a menos que haja alguma circunstância não prevista, mas é de admitir que Ricardo se afirme, mais uma vez, com um bom jogo que tem. Muito obrigado. Uma prestação que vamos, certamente, continuar a acompanhar ao longo deste fim de semana. Voltamos para a semana, então, para analisar esta e outras prestações no Golfo Nacional e Internacional. É o ponto final neste desporto de hoje. Voltamos para a semana com mais informação desportiva. Até lá.